Eles são brutal, os caras que a gente enrobeu são brutal, eles são de Toronto Boa! Vamos lá, vamos lá. 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 Está certinho, é esse jogo. Está bom, espera a bola e faz, está certinho. É esse jogo. Não tem problema. Vai, vai, vai. Aí garotinho. Quatro, sete a quatro. Ficou. Para você agora. Vamos lá. Vamos, garoto. Chegamos, chegamos. Está bom, está bom, não tem problema. Boa bola. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vamos. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Aplausos 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 Meio, meio, meio. Vamos! Vamos lá, segue firme, vamos! Isso! Tá certo, prepara pra outro! Vamos! 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 Tá bom, tá bom, tá bom! Vamos! Segue o jogo, vamos aí! Vamos! 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 Vamos!